Não deu em nada, né? Temos que continuar procurando. Você viu essa rubi? Não tá aqui dentro também. É onde eu iria se tivesse triste. Pizza sempre me anima um pouco. Então que tal a gente comer? Mas a gente não achou a rubi ainda. Steven, é legal a gente querer ajudar, mas... Mas e você? Vambora! Vamos esquecer a rubi um pouquinho e comer uma pizza. Eu não tô com fome. Talvez só um pouquinho com fome. Tudo que eu quero é ajudar vocês a serem uma mulher gigante. Mulher gigante! Tudo que eu quero é ser alguém que pode ver uma mulher gigante. Podem até gostar de ficar unidas. E se não gostarem não vai ser uma vida. Mas se eu pudesse, eu ia querer ser uma mulher gigante.